Essa outra acabou aí, pessoal. Olha, olha o canal, acabou. Vai, vai, vai gravar aí. Vai gravar. Vai, vai gravar. Vai, vai gravar. 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 Música Música Eu levei uma carreira para meu chão Que não foi pequenininha para meu chão Eu corrigo a bicicleta, para meu chão Que não foi pequenininha 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 para meu chão A minha mulher vai chão Mas tem dia que não vou voltar Eu também te perdoe a minha chão Vou comer, não tenho fome Que não foi pequenininha para meu chão Mas tem dia que não foi pequenininha para meu chão Que não foi pequenininha para meu chão Maria Maria Põe o barco na água Que não foi pequenininha para meu chão Que não foi pequenininha para meu chão Mas tem dia que não foi pequenininha para meu chão 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 Música Música Eu te darei contigo Eu te darei contigo Música Música Ela só é a despedida, adeus, adeus, adeus Ela só é a despedida, adeus, adeus, adeus Aplausos